Olá, meus queridos, hoje é dia 20 de agosto e nós estamos aqui reunidos para mais um dia do nosso projeto Diário da Misericórdia com Santa Faustina E como temos aprendido com ela, com Santa Faustina, a viver esta espiritualidade da misericórdia de Jesus por nós Hoje nós vamos ler o parágrafo 479 Segunda confissão com o arcebispo Saiba, minha filha, que se isso é vontade de Deus, mais cedo ou mais tarde se cumprirá Porque a vontade de Deus tem de ser cumprida Ame a Deus no seu coração Tenha E aí o pensamento foi interrompido, ela não terminou aqui o parágrafo, ela acaba assim Mas olha só, gente Quando uma coisa é de Deus, ela vai acontecer Se você dá abertura, se você fala Deus, eu te peço Eu te rogo Eu te imploro Realiza a tua vontade na minha vida A vontade de Deus, ela prevalece Ela acontece Ela vai ser concretizada Porque aqui o arcebispo diz pra ela Se isso é vontade de Deus, mais cedo ou mais tarde se cumprirá Porque a vontade de Deus tem de ser cumprida E eu digo isso pra você que tá aqui assistindo esse vídeo Que tá acompanhando esse projeto Aliás, muito obrigada, viu? Por você acompanhar esse projeto comigo aqui E se você tá entendendo o que o arcebispo diz Você vai entender também na tua vida isso Que quando é de Deus Quando algo é da vontade de Deus Ele vai se realizar na tua vida Mais cedo ou mais tarde Você dá a abertura E Deus vem e derrama a graça Porque Deus é assim Ele é educado Ele age conforme nós deixamos Ele agir Ele é Deus Ele poderia vir, arrombar a porta, entrar e fazer o que Ele quisesse Porque Ele é Deus Mas Ele espera do lado de fora Que a gente abra essa porta A porta da nossa vida Pra que Ele entre E no momento em que nós abrimos e dizemos Realiza, Pai, a sua vontade Ele vem e realiza A vontade dEle vai acontecer Pode ser que não seja hoje nem amanhã Mas no tempo certo Na hora certa A graça vai acontecer A vontade de Deus se cumprirá Jesus Eu confio em vós Ele vem e realiza Gostando Mas no tempo certo É realmente Que a gente ab ferma Então é só E a gente É realmente